Jogar com o seu estádio cheio, com torcedores te apoiando, isso ajuda bastante, mas infelizmente nós vamos ter que nos readaptar a isso. Tenho certeza que os demais setores vão colaborar, vão estar cheios, vão nos empurrar, vai nos ajudar bastante. E agora, como eu falei, pensar no fim de semana, depois ver o que vai ser decidido sobre isso e aguardar. O Corinthians confirmou nesse momento a sexta colocação do campeonato brasileiro e a matemática para ficar com uma vaga pré-libertadores está pronta. Para isso nós temos que pensar jogo a jogo, cada jogo buscando fazer o melhor, cada jogo buscando os três pontos. Por todos os atletas que saíram, no meio do caminho, comissão técnica, houve duas trocas, jogadores que saíram no meio do ano, o tamanho do desmanche que nós tivemos e hoje nós estarmos brigando ainda por um G6, eu acho que não. O Corinthians foi campeão brasileiro ano passado e querendo ou não todos os atletas queriam vir para o Corinthians. Só que o que valia 10 passou a valer 30. Ele começou a se autovalorizar antes de vir para o Corinthians. Então para a diretoria também isso é difícil. Eu acho que esse é um processo de reconstrução que o Corinthians passa. E hoje ainda estamos brigando por um G6, então acho que estamos no caminho certo para uma remontagem para o ano que vem ser mais promissor.